oi oi da galerinha pessoal tô chegando no mato ali tô indo lá agora levar uma um pouquinho de milho mandioca e sal na cevinha dos kaititu aí meu parceiro meu já tá com mais ou menos três quilômetros aí rodando mas a mata tá ali já formando uma chuva e já tem dois dias chovendo direto aqui mas tá indo lá ver se os kaititu andou pela serra pessoal vamos lá ver o regaço que fez quem gosta de aventura aí acompanha o vídeo até no final aí pessoal vai lá dar uma olhadinha e já vai deixando seu like aí pessoal e quem não for inscrito aí se inscreve tá fortalecendo o canal meus amigos você gosta de caçada aí você gosta de aventura pessoal aí meus amigos e tamo junto aí e aí eu falei meus amigos tamo chegando aqui na ceba a cevinha boa o rapaz eu não chega da selva que ele já encontrou o carreirão batido pessoal tá limpo e aí e acompanha aí vamos chegar lá vamos chegar junto para ver se mexer na ceva e tamo junto em pessoal e chegando na ceva aqui grupo e chegando na ceva aqui pessoal e bora lá e o resultado com nós e aí meus amigos chegou aqui na ceva dá uma olhada aí para vocês verem e aí o kaititu 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 não tão boa brincadeira não pessoal olha aí ó você vai boa e aí trouxe agora aqui mais um pouquinho de o que milho mandioca e sal pessoal não tá jogando aqui na ceva agora e aí e aí e aí e aí e aí Vem em cima que ele não carrega Vê se ela não amargando Vê se ela está amargando Vê se ela está amargando Amarga não Certo Já está do meu tamanho Está bastando Não vai ter mais muito Não vai ter mais muito Não vai ter mais muito Acurrecção Não vai ter mais muito 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 Não vai ter mais Tá ai pessoal Acabemos de tratar a cevinha aqui Joguemos bastante milho Sal, mandioca Agora nós vamos dar uma volta no corvo Se nós Conseguimos pegar uma capivara e dar umas piadas Já nós voltamos com vocês, pessoal Beleza? Tamo junto, hein Beleza? 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 Beleza?